O Jonathan Walker falou, beleza, eu já tô aqui. Pra ser do seu comando, precisa ser membro? Não, precisa não. É só mandar o pedido aí. Vamos lá, hein. Eita, que vai ter gente explodindo ali naquela entrada. Caralho. Que eu já tô vendo. Ainda começou a tocar no goleiro. Ah, é com a amidade. Não, os caras tirando onda aí. Dá pra... Os negócios aí. E pra quem é que tá aqui terceiro? Passar longe. Seria? Aqui é o seguro. Seria? Aqui é que separa os homens das crianças. Galera meio respira. Galera meio respira. Galera meio respira, tô dizendo. Nossa, parece que nem que eu fiz aqui. O cara passar desse tubão aqui fica vivo. Vamos lá, é o segundão, hein. Olha o primeiro aqui. Fica esperto aí. É o William. O William batalha. É o William. Ele batalha o primeiro, olha o rapaz. O William deixou passar. Não vai deixar não, cara. Pode correr. Nossa. Olha a galera tomando susto aí, ó. Passou. Cheio de graça, fazendo gracinha. Vamos embora, vamos embora. Todo mundo aqui, ó. Primeirão de novo. Cheio de graça aí também. Ih, dei mole. Fica parado, fica parado. Isso. Agora sim. Nossa, aqui tem que tomar muito cuidado. Se não parar aqui, já Elvis. O que é que tá puxando meu vácuo aí? Vamos parar com aquela palhaçada aí. Nossa, chegou o caminhão. Acho que o cara tá na contramão aí. Eita, velho. Toma aí um carrinho pra vocês. Opa, opa. Não para com a palhaçada aí. Tô vendo, hein. Eu tô vendo vocês vem caindo. Para de cair de uns coleguinhas. Ai, ai. Pode ir na frente? Aqui vai ter que abrir asas, hein. Se for... Se for, vai. Se não for, não vai. Ah, dei mole. Vixe, a asa já tava aberta, já. Caramba, que cadeada. Dei mole, eu tô em primeiro, ó. Tô em segundo. Acredito, ué. Não vai que dá. Dei mole. Velocinho, eu mereci. Vamos em aqui. Bora, vamos pegar os primeiros lá. Segudeira. Ah, já? Acabou? Ah, sim. Foi rápido esse, hein. Jonathan Walker caiu aqui. Naruto, oi. Seja bem-vindo de novo volta. Mano, depois alguém me adiciona no Discord. Cara, eu não tô no Discord. Ah, não. Nathana, GTA Premium? Não, cara. O GTA da galera aqui é tudo antigo. Ih, tem um camarada tentando entrar no Forte Zancudo ali. em Pisces... Vinícius, acabei de pensar em outra, que nem a do 101. 117, 117, 117, 117, 117. Entendi, essa daí eu entendi. Nathan, eu nem sabia disso. Vamos fazer um encontro de carro? Ainda não tem gente suficiente. Mas a galera tá adicionando aí. Meu nick tá aí embaixo, na descrição do vídeo. Quem ficou em primeiro? E de novo, cara? Dieting o. Tô com o carro pretão aqui, cadimodo. Seria eu o primeiro? Um pouco tempo, relaxa. Tem alguém me empurrando aqui, vamos parar com essa palhaçada. Opa! Seria eu o primeiro? Desculpa aí, desculpa aí. Olha o William, tava vendo só. Deu um cavalo de pau caboso aqui na frente do William. Tô só pegando o vácuo aqui. Opa, foi mal. Foi mal. Foi sem querer, pra ter certeza que eu não tive a intenção. Alguém bateu sozinho aí, não fui eu não dessa vez. Caraca, vocês vão ver se o meu carro tá malhado. Motor todo exposto. Eu só quero que vocês me respondam uma coisa. Quem é o primeiro? Eita, Ferbatim. Acho que não tô muito tempo. Bom John, você acabou de passar por cima de mim. Não deixou nem um copo d'água. Não tô controlando o carro não. Só porque eu tô só um chacinho, eu não vou entrar na turma. Tem que entrar no cutstop. É nem virar de não vira. Caramba. Caramba. É por nada não. Com o carro sem nitro. Sem nitro. Sem nitro. Sem asas, sem nada. É, cheio de desculpinha pra vocês aí. Vocês tão com o carro atunado e ele tá reclamando. O que eu já tava atunado se tá com o quebrado? É, é. Tem que aprender a cuidar melhor das suas coisas. Não, eu vejo você me dar uma porrada tão forte que eu beijei o muro. Aí o John só focou em cima de mim. É, você me faz a perda. Foi fácil. Tô comandando meu atleta aqui, véi. 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 Eu consegui meu carro. Ai, caramba. Bati feio aqui agora. Ih, derrape total. Tem que colar, né? Tem que colar, né? Epa, que beleza. A galera jogando fair play aqui, véi. Vocês não tem a ética. Vocês não tem a moral. Vocês vão ver só. Oxe, não tem a moral. A gente tá lá atrás, que a gente tem a ver com isso. Vocês tão torcendo pro inimigo. Eu acho que o William é melhor jogador. Eu também acho. Eu acho que quem não tem jogador fica atrás. Mas não é isso que tá acontecendo. Dá mole pra você ver se não passa. Não passa, vocês vão pegar o retornatório daqui a pouco. É o que, rapaz? Tô dizendo, rapaz. Eu acho que eu fiquei sem ar de tatuinha. E calma. Bati. Ih, bateu. Mais uma vez. Tem pit stop mesmo? Eu não achei ainda não. Tem. Ficou um pouquinho depois do... Ficou um pouquinho depois da bandeirada. É. Mas tem que ser do lado esquerdo, viu? Tem pista aqui do lado direito. Tem pista aqui do lado esquerdo. Tá querendo fazer eu bater, né? Do lado esquerdo. Quanto mais você corre, mais você desgasta o pneu. Você tem que ver o life do pneu. Vai ser aqui no atacar. Tem a integridade do carro também, que logo no início da corrida do meu foi embora. E a minha integridade? Onde fica aquele carro? Pronto. Passei no pits. Já parou. Tô te vendo aí, ó. Já vou passar, hein? Seu carro tá bom? O meu tá. Tá bom. O meu tá bomzinho. Tá bom de jogar fundo. É. É, mas certo o nada, né? Já era pra ser tempo passado, já. Ah. Tem essa não. Não freia não. Não freia não. Não freia não. Já freiei aqui, ó. Freiei e ainda bati. Nossa. Falou aí. Já ouvi falar de uma palavra chamada ética? Honestidade? Nunca ouvi essas palavras na sua vida. Nunca. Passou também, Tiago. Só na vagabundade mesmo. Não tem moral, não tem honra. Vocês vão ver, vocês vão ver. Vocês vão ver, vocês vão ver. Ai, né? Tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô conseguindo, rapaz. Deixa a calma. Você vai passar todo mundo que ele não conseguiu dirigir. Sem bater na mão. Pois é, pois é, pois é. Terceiro. Vocês vão dar a bunda aí. Dá a bunda aí, dá 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 a bunda. É, mas não bate também não, viu? Foi mal. Foi mal aí, William. Foi sem querer. Essa é a coisa sem querer. Não acredita não, William. O que ele faz de nada é a mesma coisa. O que ele faz de nada é a mesma coisa. Vamos, William. Vamos, William. Opa. Caramba, bateram aqui. Mas tá de boa. Não tem problema não, né? Batei você? Não acredito nisso não. Mas quem me bateu ficou pra trás também. É mesmo. Não acredita não, né? Quem é que teria acabado de fazer um negócio tão sujo? Não, não. Isso aqui faz isso que é criminoso. Não. Opa, tô vendo alguém aqui. O que o que ele tá fazendo aqui em outro lugar? É porque aconteceu um acidente de verdade. Acidente, eu fui sem ética aí do Jonathan. Foi sem querer, viu? É, mas foi sem querer. Claro, velho. Claro. Tava chegando nele, eu falei vamo ainda, vamo ainda. Daí tentei dar uma empurrada nele. Isso foi um mentiroso, rapaz. Isso é mentiroso, rapaz. Eu faço o Pinocchio e o nariz já tava na lua. Foi ela sem poder, ó. Não tem que parar de isso. Foi muito engraçado. Você deu um calor de palmas. Você vai bater. Você vai bater, Jon. Você vai ver só. Não consegui uma parada aí, velho. Tô até suando aqui. Seu palhaço. Ai, caramba. Quase que eu bato. Opa. Cuidado, Jonathan. Não bate não que você vai comer, né? Ficou esse parceiro Tomás. Tomás, o que? Qual é o sobrenome dele? Não é o sobrenome dele. Não, não é o sobrenome dele. Não, não é o sobrenome dele. Ele foi pro boxe, agora é a minha chance. Minha chance. Opa. Primeiro. É, né? Deixa você ir. Mas você tá chateado? Eu nada, rapaz. Tá tranquilo. Deixa eu chatear perto. Você vai ver se eu tô chateado ou não. Se eu tô chateado ou não. Se quiser frear, pode frear aí. Não tô chateado não. Não vai nem perceber o passando. Só o vento na orelha. Pior que tá difícil mesmo. Eu não sei lidar com esse carro aqui. Ele não derrapa nem um pouquinho. Agora se ele perde a asa... Fica fazendo o carro aí. Ele derrapa toda hora. Fica de cabeça pra baixo. Voltei. Meu problema tá sendo só o pneu. Opa. Cheio de graça você. Opa. Não tinha que ser. Ah, não tinha que ser. Vai do meio. Vai do meio. Ih, calma. Meu carro não tem aí. Ah, todo mundo me passou. Meu carro não tem consertado não. Bem feito. Isso aí é pra quem não tem ética que nem você. Tomara que fique aí e todo mundo passe. Novo recorde. Oi minha batalha. Novo recorde pessoal. Tem que dar um jeito na aderência do meu pneu. Beleza. É, vocês vão ver só. Vocês ficam me batendo e jogando nos muros. Eu? Não consigo correr. Você ou eu? Eu não fiz não. Eu? Foi outra pessoa. Foi o menino que mora logo ali. É, já perdeu dólar pra ele. Ah, não. Tão batendo sozinho. Ah, é. Foi isso que eu vou botar em culpa dos outros, tá vendo? Desse jeito aí, ó. Então vem das batidas que eu mesmo bato. Vocês ainda me batem. Ai. Ninguém vai bater nem explodir o carro aí não. Eu não. Tá demorando. Ah, não. O nariz tá coçando, pô. O nariz tá coçando, pô. Ah, não. Encosta aí pro nariz, então. Já tem mais duas voltas, tá tranquilo. Encosta aí. É assim agora, né? Mais duas voltas. É até que legal correr com esses carros de F1. Mas as pistas tendo curvas muito fechadas. Oh, legal. Ia passar o cara e ele me jogou pra fora. Vai. Passou por cedo? O nome disso é Karma. Oh, não dava pra chegar até o final, mas agora não dá mais não. Tem que ter cuidado com o Carpinho, né? Vai. Tudo embora. Não, não tá fazendo mais curva. É, o meu também tá nesse esquema aí. Ah, ele fica batendo sozinho ainda nisso, né? É, né? Sozinho, né? Você não ajudou nada. Não, jamais. A última volta, só tô na frente do Jonathan Walker. Acho que é porque ele parou também. 10 pessoas online. É isso aí, galera. Vamos dar um like na live, ajudando o canal aí. Essa não foi a última corrida, não. Fiquei tranquilo. Não, eu tô também com ele. Próxima corrida aqui, o que eu vejo na minha frente eu vou chutar. Eu não sei. É, olha. Fiquei aí. Caramba, as costas tão doendo. Você consegue dormir de noite? Botar a cabeça no travesseiro e saber que faz a coisa certa? Claro. 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 Claro que não, hein? Claro que não, hein? Não quero ver. Toda hora bate no mesmo lugar. Aí, William, desculpa aí ter batido aí. Pelo menos sem querer mesmo. Desculpa não, William. Foi ele pra fora do que ele fez isso. Ih, tomei ele na hora de tomar a bandeirada. Isso que dá pra não tornar o carro. É, tá bom. Fala que a gente vai ficar atrás do carro e tornar de cima de vergonha. Chegando em primeiro e segundo. É, mas no começo que a gente tá na frente. Fala. Fala. Fala.